Oi gente, tudo bem? Gente, eu tô abrindo uma caixa aqui que eu recebo da Leidiane. Vocês sabem que a Leidiane vende água de cheiro, vende marrom, né? Ela vende um monte de marca. E eu indico sempre ela aqui no canal, já tem anos isso, não tô uma pessoa que chegou do nada não, sabe? Então ela é super confiável e geralmente ela dá desconto se vocês falarem que conhecer através do meu canal. Então eu vou abrir aqui a caixinha que ela me mandou e vou mostrar a vocês. Os cachorros dos vizinhos estão latindo, mas vamos lá que eu tô curiosa e vocês gostam que eu abra a caixa junto com vocês. Ela me mandou esse sabonete líquido da Marroga em folhas de figo e violeta. Ai, só de ler violeta já fiquei curiosa. Peraí, eu amo o cheiro de violeta. Gente, a folha de figo eu acho que é mais intenso o cheiro, mas dá pra sentir a violeta. Mas que cheiro gostoso, ó! Nossa, muito bom! Muito bom mesmo! Nossa, gente, que cheiro gostoso! Me deu água na boca. Tem cheiro sabe de quê? Ai, comendo a lixo. Tem cheiro de chá. Nossa, me deu vontade de até tomar um chá quentinho. Hoje tá frio aqui em Teresópolis, como sempre. Então, olha! E é grandão, 400ml. Até isso aqui acabar em Leidione, vai demorar. Ó, gente, da Marroga, vocês conhecem? Nossa, que cheiro intenso! Deve ficar bem, bem nítido na pele. Ela me mandou também essa caixinha com as quatro borboletinhas da marca Delicade. Eu sempre falei dessa marca aqui no canal, é uma marca que eu gosto muito. E agora a Leidione começou a vender Delicade, gente. Perfeito, que eles podem comprar com ela. E essas borboletinhas, todo mundo que eu dava de presente ficava, né, apaixonado. Vocês lembram que eu dei muitas borboletinhas, acho que foram 50, pro aniversário da minha sobrinha de 15 anos. E ela distribuiu essas borboletinhas. E eu vou falar um pouquinho sobre elas pra vocês. Eu não sei se todas elas são inspiradas. Não sei de verdade. Mas, esses aqui provavelmente eu vou deixar pra Aloysia. Mas, assim, essa aqui, por exemplo, Illusion, eu acho que é assim que se fala. Que é a preta, ela tem um cheiro, pelo menos tinha. Deixa eu só confirmar pra não falar besteira, peraí. Gente, entrem em contato com a Leidione. Eu vou deixar o número dela passando na tela. Porque vale muito a pena vocês comprarem com ela. Ela manda pra qualquer lugar do Brasil. Ela é super confiável. Ela faz desconto e ela vende muita coisa. Até coisa importada ela vende. Então, vale a pena entrar em contato e falar Ó, o que você tem no estoque? O que você tá fazendo aí de promoção? É bem interessante. Esse daqui tem um cheiro idêntico, 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 idêntico ao Angel de Thierry Mugler. Idêntico, sem tirar nem pôr nadinha. É idêntico. Por isso que eu falo, é neguinho, borboletinha, mas não é pra criança, eu acho. Eu acho que eu vou deixar alguns pra Aloysia, mas esse daqui não. Porque esse aqui é bem... Ele é doce, tem patchouli. Mas ele é mulherão, ele é sexy, sabe? Ele não é pra criança, não. Deixa eu pôr aqui. Eu não lembro mais qual que era meu preferido. Eu vou borrifar aqui agora pra ver se eu me lembro. Esse aqui, rosa, é o Love. Delicinha também. Docinho, mas parece um cheiro de shampoo. Docinho, gostoso. Esse aqui dá pra criança usar. Porém, não é um cheiro de criança, é um cheiro de shampoo. De shampoo caro. O azul, o Dream. Eu acho que o azul é do meu favorito, eu não me lembro. Vamos ver esse aqui, como é que é o cheiro. Hum, frutado. Nossa, esse aqui é um frutado suculento pra você usar no dia que você estiver relaxando, sabe? Bem gostoso. Esse aqui é um frutado bem bom, hein? Hum, eu acho que o azul é meu favorito. E por último, o Shine, que é o roxinho. Vamos sentir o cheiro dele. Vou ver pra cá. Ai, não. O Shine é meu favorito. Também, na minha opinião, é frutado. Ai, mas é um frutado quase bala. Hum! Ai, são muito bons. Vale muito a pena vocês roxam boletinhas. Sem falar que enfeita e fica muito bonitinho, sabe? Enfeitando. Enfim, vamos lá. Vamos mostrar um recente das coisas que vieram aqui. Também, né? Ó, acho que eu vou acabar esse vídeo. Vou subir, vou tomar um banho. E provavelmente eu vou usar esse aqui porque eu gostei, hein? Nossa, olha, é difícil ficar assim encantada com algum sabonete líquido. Mas esse daqui... Vamos ver o próximo. Como vem tudo super mega embalado, ela embala muito bem, gente. É perfeito. Aí não dá pra ver o que que é. Mas, ó. Esse daqui é o água fresca pétala de rosa da água de cheiro. Eu amo água de cheiro, gente. Quando vem alguma coisa pra mim da água de cheiro, meus olhos já brilham porque eu amo água de cheiro. Ó. Água fresca pétala de rosa. Ai. Será que tem cheiro de rosa? Esbuquê de rosa? Tinha um cheiro da Mahogany que eu acho que ele não existe mais. Que é o pétala de rosas brancas. Eu amo essa fragrância, mas acabei cedendo pra minha mãe que minha mãe também ama. Nossa, é enorme. Quantos e mil tem aqui, gente? 140 ml. Olha, gente. Ai, só o frasco. Eu já amei. Que coisa mais princesa. Será que ele parece com pétalas de rosas brancas da Mahogany? Vamos ver. Ai, gente. Isso aqui é pra tomar banho mesmo depois do banho, né? Porque é litrão, né? O frasco é lindo. Ai, que delícia. É bem cheiro de pós-banho mesmo, né? Hum, bem cheiro de princesinha. É o típico perfume mesmo que dá vontade de deixar no banheiro esperando a gente sair do banho pra se perfumar. Só que não pode deixar perfume no banheiro, gente. Porque se não estragar eu quero sentir mais. Ai, gente. Muito bom. Ele é sabonetado. Um sabonetado leve. Fresquinho. Sabe qual perfume que ele me lembrou um pouco? O Chon Chon tradicional da Carolina Herrera. Só que com um toque mais de princesa. Nossa! Muito bom, Lady Honey. Existe outros dessa linha? Porque se existe... Gente, tô com vontade de passar. Já tem seu. Quando eu subir, pra levar banho. Eu vou usar este sabonete líquido da Mahogany. Folhas de figo e violeta. Já até sei que se eu deixar no banheiro a gente vai querer usar. E vou usar esse aqui. Nossa! Já tô ansiosa. E os dois são litrão. Convidou? Convidou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem aqui. Que ela não vê também. Pera aí. Mais flasso com bolho. Ninguém pode falar que não vem embalado. Deixa eu tirar aqui na caixa mesmo. Pera aí. Aí veio também esse aqui que é o Sognon Mediterrâneo. Eu acho que eu já tive esse perfume alguma vez. Eu acho que eu já tive. Ele é azulzinho. Já tive. Tenho certeza. Nossa! Se é ver um perfume desse, gente, ele toma banho com perfume. Porque ele fala que todo perfume azul é muito cheiroso. Todos os perfumes azuis combinam com ele. Esse aqui, olhando assim, parece uma piscina, né? Ele é lindo, mas eu não me lembro do cheiro. Vamos sentir. Ai, gente, muito bom. Hum, fresquinho, fresquinho, fresquinho. Deixa eu ver se vem dizendo alguma coisa aqui na... na embalagem vem nada. Vem? Hum, que delícia. Não vem dizendo as notas, não. Nossa, mas ele é fresco assim. Ele é um fresco tipo... banho tomado. Ai, muito bom, gente. Isso aqui prolonga o frescor no corpo, com certeza. Ele parece uma piscina e ele lembra cheiro mesmo de quem acabou de sair de um banho bem gostoso, sabe? Nossa, vem. Deixa eu botar aqui na caixinha. Eu tô toda enrolada cheia de perfume aqui. Nossa, gente, mas esse aqui eu tô muito apaixonada. Será que existe outros? Muito bom esse da água de cheiro. Nossa! Lembrando que esse azul aqui, ó, ele é da Mahogany. Nossa, muito bom também, hein? E por último ela mandou o Blue. Blue, não sei se é lançamento, da Mahogany. Ó. Vamos sentir o cheiro. A embalagem deve ser azul. Não vou nem subir com esse perfume. A embalagem sendo azul. Sem falar que cheiro de banho tomado, gente, é um cheiro que não tem sexo. É cheiro de pessoa que é amor de ser de um banho gostoso. Então dá pra homem usar, dá pra mulher usar, tranquilamente, né? Ai, que lindo! Nossa, ele é um azul bebê. Olha, totalmente fosco, não dá pra você ver o líquido. Muito lindo, muito lindo. A tampa é toda transparente. Uau! Nossa! Isso aqui tem cheiro de perfume importado com certeza! Qual perfume importado desse te inspirou? Ai, ele é muito maravilhoso. Mas isso aqui não é pra tomar banho e ficar em casa, não. Isso aqui é pra você sair assim, arrasar. Muito uau! Muito maravilhoso! Nossa, eu amei, 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 amei! Não é doce, tá? Porque todo perfume que eu falo que é amei, 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 as pessoas acham que é doce. Inclusive, nenhum desses que ela me mandou é doce, só no cheiro de borboletinhas. Nossa, gente, esse aqui é com cheiro de algum perfume importado. Ai, eu quero identificar qual é. Ai, que delícia, muito bom! Olha, Neide e Anny acertou em cheiro. Gente, muito bom! Nossa! Já tô aqui pensando em várias coisas, né? Vou subir, vou tomar banho com meu sabonete líquido novo. Vou passar este perfume aqui que eu amei. Nossa! Mas, pra onde que eu vou sair essa semana? Eu sei que pra onde eu for sair, o próximo perfume que eu vou usar pra sair vai ser esse aqui. Ai, eu amei muito! Deixa eu ver se tem uma coisa de notas, foi uma das notas. Tem nada, mas eu acho, ele me lembrou algum perfume importado. Depois eu vou procurar com calma, mas ele me lembrou algum perfume importado. Que delícia, muito marcante! E a fixação dos perfumes da Eudora, assim, não dá pra reclamar, né? É sensacional! Eudora Viajei Marrogani. Os da Eudora eu nem gosto tanto da fixação, mas os da Marrogani são sensacionais. Ai, gente, vale muito a pena vocês falarem com a Leidiane, até porque ela vende diversas marcas, então, provavelmente, aquele queridinho que saiu de linha, você acha que não existe mais, às vezes, ela tem lá no estoque dela. Então, vê com ela o que ela tem pra vender, porque vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!